Se você rir, você perde parte 4, é nóis. Hoje vamos ver mais momentos do futebol que foram bem inusitados. A partida nem tinha começado e na hora dos hinos, o pessoal do som roubou a cena. Pô! O DJ me deu o link para o lugar do hino, pô! Quero saber o que tá acontecendo, velho. Palmas pro DJ. Há também quem confunda o idioma na hora de fazer uma pergunta. Pessoal, estamos aqui com o Samo Lino depois desse jogo. Samo, havéis podido aguentar 78 minutos defendendo, intentando atacar, mas por que eu tô falando espanhol? Tô estranhando também. Caraca, que loucura, eu achei que eu tava falando português. Pô, pior que a Tati Mantorroni é uma porfa, mano. A gente trabalhou no esporte interativo, né? Tive pouco tempo trabalhando diretamente com ela. Pô, ela é gente boa pra caralho, mano. Vamos de novo. Uma pergunta da repórter deixou o Bellingham desconcertado. Eu te agradeço, porque meu filho, depois da sua ajuda, comporta muito melhor. Muito obrigado. Mas, na verdade, eu tenho outra pergunta. Ok, não tem problema. Pô, você pode dizer para ele fazer o trabalho de casa espanhola, por favor? O que é o nome dele? Gabriel. Gabriel, você faz o trabalho de casa espanhola espanhola. Ou seja, você vai virar como eu, não aprende muito melhor. Mas agora você é um uso privado de Gilberto, meu amor. Cuadre, cuadre. Sim, então, eu lhe chiesto, visto que a outra vez ele me ajudou, de dizer a meu filho de fazer o trabalho de espanhola espanhola porque aprender espanhola é importante. Sim, eu estou melhorando, eu estou melhorando. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu lhe agradeço muito. Muito obrigado. Já o Suárez teve a cara de pau de pedir pênalti nesse lance. Já esse narrador ativou o autotune na hora de narrar o gol. Caralho. Porra, um gol narrado pelo Oruan. Foda. Esse outro narrador também poderia ser um dublador. Quando o jogo não tá lá essas coisas, cenas como essa podem acontecer. Outro momento que chamou a atenção foi esse torcedor do Barcelona de Guayaquil que foi flagrado como uma amante. Fantástico também. Na hora de amarelar, o juiz estava todo perdido e teve que procurar até achar o jogador certo. Da avaliação ao VAR, ele tá procurando o Sané. Mais uns minutinhos aí. O meu amigo Banlak que tava muito perdido no jogo, hein? Ele acabou de ver no VAR, ele não viu o número da camisa? Olha lá, o Sané tá dando risadinha, ele tá dando risadinha também. E esse juiz aqui que precisou de uma ajudinha do próprio jogador para enxergar o número na camisa. Três. Já essa torcida chamou a atenção pela sua animação nos acréscimos. antes mesmo de começar a partida, os jogadores já estavam perdidos. Fantástico. Arranos e Salá parados. Já esse jogador reclamou da simulação de um jeito bem inusitado. E na hora de comemorar o gol, esse jogador fingiu uma lesão e terminou fazendo uma dancinha. Numa disputa de pênaltis no Quênia, esse time aí resolveu inovar. E em cada cobrança que acertavam, faziam uma comemoração diferente. Fantástico! Outra comemoração que deu o que falar, foi essa aí. E tem também aqueles momentos mágicos no futebol Com essa bola flutuando Como será que fizeram isso? E esse cachorro que entrou em campo com os jogadores E simplesmente confunde um deles com um poste Foada Foada Porra, meu irmão Tomou a olhar urinada na canela Definição de lugar errado na hora errada E o que dizer desse juiz? Ele prometeu que o pênalti era o último lance Mas olha o que aconteceu Impossível 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 O aí tem que pegar o juiz na porrada Desculpa, não tem como Aí é inadmissível Eu sou contra a violência Então não peguem o juiz de porrada Mas nesse caso Tem que ter a liberdade de dar uma moca Esse aí não teve tempo nem de suar o uniforme Mas no momento que deu o que falar Foi quando o técnico Joaquim Lowe Acabou sendo pego em um ato, digamos Pouco higiênico Pô, pior que essa coçadinha de sacola e cheiradinha depois Isso aí é normal Pra tu entender, tipo assim Como é que tá A de bunda não dá A de saco é normal A de saco é normal Não em público, evidentemente, né? Alguém tem que aumentar o salário desse cinegrafista Já esses jogadores, pelo visto Parecem nunca ter saído daqui da série Mas um lance inusitado Aconteceu quando esse goleiro Ficou revoltado com a marcação de um pênalti E aí desistiu de jogar sério Caralho, mano O que é far mais de ponto no cartório dessa rodada, hein? Os torcedores desse time pularam tanto na arquibancada Que aconteceu isso aí Puta que pariu E ainda teve a vez Que um lutador do WWE Apareceu antes do jogo na Arábia Saudita E até o Cristiano Ronaldo não segurou o riso O que dizer dessa cobrança de falta? E tem jogador que acha que tá na pelada do final de semana Tentando driblar com a bola de baixo da camisa Já esse treinador chamou a atenção com essa atuação Na beirada do campo Essa repórter acabou levando uma bolada daquelas Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Falha na Matrix? Alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? No Qatar O Sheik, presidente do clube Não se conteve E invadiu o gramado Pra protestar contra o juiz Coroa ficou malu Se tá ruim pra você Imagina pra esse jogador Que tomou uma caneta do árbitro Já nesse lance O jogador quis pegar a bola antes do jogo começar E olha só a reação do juiz Já em Ruanda O clima esquentou por causa de um amuleto Esse aqui entra pra lista dos gols contra mais bizarros da história Pô, é brincadeira O jogador deu um belo lençol Mas o que chamou a atenção mesmo Foi a reação desse Gandula Na Eslováquia Esses jogadores estavam achando Que eram personagens dos super campeões Não é possível Não tô acreditando nisso E o que dizer desse lance? Talvez o pior hat trick de todos os tempos Mas como dizem né Feio é não fazer gol Meu Deus moleque Que centroavante ruim de bola hein Ah, pênalti bem batido Amarelo expulsou o jogador Mas ao olhar no VAR Mudou de ideia Chamou o jogador de volta E aplicou o cartão vermelho direto Esse lance aí Acho que nem as casas de apostas esperavam Porra, deu gring hein Ah, peraí pô Não peguei essa odd cara Porra, não peguei essa odd velho